Oi Brasil, mais um vídeo por aqui, hoje a gente vai falar da loja Todo Gosto, varejo que tem multi marcas de looks lindos pra vocês, além de óculos, já vou começar aqui falando dos óculos, os óculos gente, uma fabricação da J.Low, ela traz essa embalagem, olha que graça, olha que delicadeza pra você levar esse óculos, super fino, eu gosto de óculos com essa armação mais fina, diferenciado de qualidade, vem com garantia gente, olha que graça. Se você consegue comprar no site também, dá Todo Gosto, e nada como um acessório, né, pra dar aquele tchan nos looks, então vou mostrar esse que eu tô usando, olha que lindo, e vou mostrar esse aqui também no próximo look pra vocês. E agora a gente vai falar de roupa, vamos lá? Vou falar desse conjunto, gente, conjunto nessa paleta que eu estou amando, tá todo mundo muito encantado com essa paleta de nude, de beige, tons terrosos, tanto do claro até o mais escuro. Muitas tonalidades em alta agora, aneixo, outono e inverno. Aqui, um detalhe de manga com botões que não são funcionais, só pra dar um charme. A blusa eu coloquei por dentro, olha, é uma saia com cós de elástico atrás, cós mais sequinho na frente, saia longa, também tem detalhes, tá vendo? Do mesmo detalhe da blusa tem na saia, e aquela peça pra você usar junto, pra você usar separadamente, olha que lindeza que ficou no corpo. É varejo, manda pra todo o Brasil, e ao longo desses stories eu vou deixar o site, mas fica comigo porque tem muita coisa linda por aqui. Vestido agora com shape mais soltinho, num linho, ele tem bolso, manga longa, tem martingale também, caso você queira usar mais dobradinho, listras, olha que graça, gente. Ele tem gola, botões também, olha que lindo que ficou no corpo, uma fenda lateral, bem tranquilinha, e eu tô com um salto alto, mas aqui, até com tênis você consegue usar um look desse, porque ele caminha e ele transita muito bem do salto a um tênizinho, uma peça super versátil pra vocês. E vamos para esse óculos, gente, olha que lindo, esse também tem pra vocês disponível. O preço dos óculos é maravilhoso, um preço que cabe no seu bolso e um óculos de qualidade. Gente, esse óculos aqui, ele tem um, ele é anatômico, sabe? Ficou super legal, as lentes também são de qualidade e ele vem com garantia pra vocês. E agora vamos falar desse vestido maravilhoso, um shape mais soltinho, olha, que graça, pra você usar com um sapato, um escarpão. Eu trouxe um numa cartela também, fazendo monocromático, uma sandália, uma peça super versátil, funcional pra vocês. Martingale na manguinha, e olha que lindo que ficou no corpo. Vestido em linho, com bolsos funcionais, ele é mais amplo, a gente deixou bem acenturado com a faixa cinto que acompanha. Tô com uma sandália de salto bloco baixinho, bem confortável, gente. Esse tecido que é natural, que abraça a gente. Ele tem martingale na manga, golinha, olha, botões funcionais, frontais, e olha que peça linda. Gente, no site vocês vão encontrar muita coisa, tá? Dá todo gosto. Eu vou deixar aqui o atendimento pra vocês, o link, vocês chamam, manda pra todo o Brasil. É varejo, é multimarca, tem várias peças lindas pra vocês, além, é claro, dos óculos que eu mostrei. Só clicar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.